E aí galera, tudo bem? Hoje vamos começar, vamos tentar começar, vamos dizer assim, os armamentos no mapa de Nevada. Das aeronaves que eu tenho, o A-10, o Ka-50 e o Mirage, pode usar armamento nesse teatro de operações aqui. Alguma semana atrás, os Maverick não estavam funcionando no A-10C Woodhawk, eu tive de esperar, por isso vamos ver como é que eles ficaram hoje. O defeito era o seguinte, toda vez que eu se travava, tirava, o programa caía. O fórum do DCS, alguns manos lá, conseguiu dar uma solução, por isso vamos testar aqui. Nós vamos fazer o seguinte, estamos na base de Grish, Grish, e vamos atacar esses dois alvos aqui, ao norte, dois T-90 russo, e vamos ter um apoio do JTAC. Beleza? Vai ser uma missão cumpridinha, senhores, porque vamos ter de dar a partida, decolar, acertar os alvos e voltar. Por isso, vamos tentar fazer uma missão completa hoje. Vamos decolar, bora lá. Vamos dar aquela partida padrão do A-10C. É, combustível está no mínimo. A frequência da base, se não me engano, é 1-2-2. 1-2-2. Bomba de combustível. A-10C. 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 Vai meu bem, sobe. Ok, vai que você consegue. Over? Arrais. Agora, a-10C. Vailar. Ops de combustível. A-10C. Alko, ops de combustível. Eu só vou abrir, então, o Abi querendo. A-10C preta, então, oανaya merece, Rome querendo ser uma das BARRA 360, tempo tempo novoprodu brutalize seu motor que as basically Doing M Brando de CoatrightIM Network. cribed porcilamente o Obama de Brasília da bij В k olds bat plugged TC. Aport VI de aumenta, além da sub enquanto time do37 gede seu motor devända greeno, e aí, entre aspira,기 flor, temig quedar arriba de alto Leah queili por Garя sempre divertido, inação base, da Until later da minha godinha boot Dahil, 60 e into 19C. Aportaputer. Olha a imagem, olha, 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 hehehe. Aí, dois maverick, né, já. Desculpa aí, pessoal, não aguentei. É, vamos pedir autorização para dar a partida na aeronave. Ah, M, né? F-5, F-3. Ford, 1, 1, request start-up. Ford, 1, 1, clear, restart. Obrigado. Motor esquerdo. Girando. Vai, 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 vai. Obrigado. São sete horas e quatro minutos. Precisamos, acompanha aí, ó. . 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 Ok, aqui ó. Motor direito, gira amigão, vai, vai que você consegue, aí. É só ele voltar aqui. O que é isso aí? Aqui está o botão errado, não é? Isso vai ser. É game. Deixa eu ver... Carregando, carregando, carregando... É mesmo? Altitude, altitude. Opa! Tá carregando ainda. Aguarde aí. O que mais eu posso ligar? O que mais eu posso ligar? Não. Não, que ainda não carregou. Tá, alinhamento. Aguarde os techies, olha os corteiros, vamos fazer um teste aqui fora. Tô funcionando. 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 Certo, deixa eu ver. A frequência do JTAC, deixa eu dar um zoom aqui só, a frequência do JTAC é 45. Então em seguida nós já ganhamos um tempinho aqui 44, 45 O rádio em TR Alinhando Ah, nós temos 5.500 de combustível Ou seja, quase a metade Dá pra ir e voltar Fica de boa, fica de boa Só terminar de carregar aqui A textura da sombra Ah Não Ah 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 Olha só Ah 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 Passada Isto Ah Ah bom vamos lançar dois Maverick né é acertamos os alvos nós voltamos para base por isso que eu falei a missão completa você tem de dar partida decolar navegar chegar até o alvo e pedir para o jtac e de jtac localizar o alvo para você beleza tudo na regraixa é você é nós dois você e você panel verguinho podemos cascar fora da base aqui bora lá E aí o que é que ele táxi Ford, 1, 1. Request taxi to runway. Deixa eu diminuir esse rádio aqui. Ford, 1, 1. Clear taxi to runway 1, 3. 1, 3? Ok, obrigado. Se não me engano é a direita ali. Só tirar esse retrovisor aqui, senhores. Opa! O amplo, se não me engano, é a direita. Já fiz uns decolagens dessa pista aqui, eu já sei mais ou menos. Bora lá. Como eu disse, senhores, é só um teste rapidinho, só para testar os Maverick. Dois tiros e voltamos para casa. Missão normal é assim, pessoal. Não é só já começar em cima do alvo e atirar, não. Vocês estão mal acostumados. Isso aqui é a missão real. Real assim, em relação a tempo, né? Demos partida na nave, vamos decolar, vamos navegar até o ponto de orientação. É, entramos em contato com o JTAC. O JTAC, ele trava, localiza os alvos para nós, atiramos e voltamos. Isso que eu estou me referindo na missão real. Runway 13. Vamos pedir educadamente aqui. Ford 1-1, request take-off. Ford 1-1, you are cleared for take-off when ready. Climb 300 at QFE 26.76. Ih, vai ficar do jeito que está, pessoal. Não tem tempo para isso, não. Rapaz, a textura aqui da pista com essa baixa luz da manhã, que são 7 horas e 13. Ficou bonito demais. Flap. Tudo ok. Bora lá. Decolamos e dando... Vai, vai que você consegue. Nosso E-Point 1 está às nossas 12 horas. Às 6 horas. Nossa senhora. Desculpa, senhores. Nosso E-Point 1 está às nossas 6 horas. 12 horas sempre à frente. 126. 140. Sobe. Fort 1-1. Clear the taxi to runway 13. Rapaz, você está bem, cara? Vamos virar aqui para a direita. E aí, ponte está. E aí, ponte está. Gosto dessa base aqui porque tem menos construção em torno dela. Então, os FPS não cai tanto. Aquela base lá de nevada, lá de Nellis. Nossa senhora. Quando você voa perto dela, eu passo o computador. Está congelado. Beleza. Vamos dar uma subidinha, né? Vamos ligar o armamento. Vamos ver. Vamos ver. Ele gasta 3 minutos para carregar. Já deixo ele selecionado aqui. Enquanto isso, nós subimos. Só desligar um negócio aqui. Luz de navegação desligada. Deixa eu ver. São 7 horas da manhã. Como é que fica a luz no terreno? Ouvi o pessoal reclamar das sombras das montanhas. Sinceramente... Eu não sei o que esses caras estão procurando. Olha lá. Tem sombra, filho. Às vezes é placa de vídeo. Às vezes é drive. Às vezes é atualização. Ali. Tem sombra aqui embaixo. Aqui, ó. A sombra aqui. A sombra aqui. Deu, hein? Vamos navegar até o Waypoint 1. Aí nós entramos em contato com o JTAC. Ele localiza os alvos no solo. Nós travamos os nossos sensores e armamento. Disparamos e voltamos para a base. É o que eu disse. Missão completa, senhoras. São 7 horas e 16 minutos. Vamos subir até 11 mil pés. A aeronave está leve, então ela vai subir de boa. É isso aí. Primeiro teste de armamento no mapa de nevada, senhores. Vamos dar alguns tirinhos aqui, só para fazer um teste. Já que vai ser um teste, vamos colocar as condições mais próximas da real. Demos partida na aeronave. Decolamos. Vamos navegar até o nosso ponto de orientação. Vamos entrar em contato com o JTAC. Ele nos passa as coordenadas do alvo. Uma coisa que ficou muito bom foi esse retrovisor, viu? A pena para quem... Que a Rencore não usa ele, né? Agora, se fosse no F15, a coisa mudaria, né, senhores? F15 sem retrovisor é fria. Então, que vocês sabem quem vem ali atrás. 11 mil pés. Vamos estabilizar aqui. Vamos ver se tem uma coisinha mais aqui. Não acredito que eu fiz isso. É só ver um negócio aqui, senhores. É, tá tudo ok. Tudo ok. Hum. Aqui, ó. Tá desligado. Tô achando que esse cara no X aqui é o nosso JTAC. Mas como tá desligado, né? Aqui, ó. Não aparece. E a quebra-cabeça aqui. Tá vendo? Fica muito tempo sem voar. Faltar nisso. Olha ele lá. Ok. Aquele procedimento padrão, senhores. Vamos dar as voltinhas, né? Fica mais fácil. Olha lá. FM. F4. Vamos pedir 15 minutos. A sombra lá embaixo. Tá tudo perfeito pra mim. Tem alguém em casa? F2. F2. F1, F1. This is AX Lim1911. Type III in effect. icide энstreamo, ready for the time flies. Ok. Ok. Pronto para copiar. Línea é a seguida. 1, 2, 3, NA. 4,000 feet. MSL. Tag column. November. Bravo. 8, 2, 7, 0, 8, 6. No mark. North. 2,500. Egress. South. Advise when ready for remarks and further talk on. F1. Ready to copy remarks. Request AGM-65H. Final attack heading. 6, 0, 3, 3, 0. Entendi. 4,000. November. Bravo. 4,000. November. Bravo. 8, 2, 7, 0, 8, 6. Final attack heading. 0, 6, 0, 3, 3, 0. Final attack heading. 0, 6, 0, 3, 3, 0. 5, 0, 7, 0. Readback correct. Board. 1, 1. Stand by data. Board. 1, 1. Clear to engage. Ok. Mensagem recebida. Vamos virar pra frente pra lá. Pra facilitar nossa vida. Já que o nosso alvo está pra cá. Ele falou 3, 3, 0, né? É, 3, 3, 0. Pronto. Onde me veio aqui? Pronto. Vamos gravar aqui. Vamos gravar aqui. Vamos lançar o nosso TGP para lá, TGP vai lá para a frente, beleza, vamos dar um zoom, Cadê os caras? Pera aí, deixa eu trocar de visão, aham, pera aí, pronto, dois mané ali, deve ser aqueles dois ali, vamos lá, não está com pressa, vamos colocar a meia potência aqui, vamos chegar lá de mansinho, Vamos pegar o primeiro da esquerda, ligar o laser e travar nele, pronto, É, contacto, né, simple, Ford, one, one, contact, tank, column, November, Bravo, A27086, é esse mesmo? Obrigado, vamos trocar essa cruz do Marguerite, vamos dar um zoom, Passar para preto, fica mais fácil de eu ver aqui nessa posição onde eu estou, Vamos dar dois tirinhos facinhos, hehehe, dois otários, Vamos ver se a gente consegue pegar os dois, Era para ter travado, ó, Ah, travou o fogo? Travou o fogo? Viu a fumaça, como é que ficou bonita? Um, É, pessoal, os maverick estão funcionando, Que bom, É mesmo? É isso aí pessoal, armamento funcionando, sem presinha, Já fizemos a nossa parte, Agora é voltar para casa, Dois alvos destruídos com a maior facilidade do mundo, Olha lá, Duas fumacinhas pretas lá no chão, Dá para você ver aí, É, tem que ter uma 4HD, Senão vocês não vão ver não, Viu, F, A, M, Por aí, F, A, M, F, A, M, 144, Falei para vocês que seria uma coisa simples, Só queria testar o armamento, Deu nem pra gozar, né, contra os outros Os missins saiu Olha lá, as duas fumacinhas Dá pra ver aí? Dá não, né? Fazer o que, né? Eu tô vendo Simplesinho, né? Agora nós voltar e pousar Ai, ai A dez é bom demais Simples Depois que você aprende com ele É a melhor coisa É mais fácil que comer panqueca Vamos voltar pra base e pousar, né, senhores Isso aqui não vamos precisar mais Só Pronto É, esse mapa é grande, né? Bom, senhor, a missão já terminou Se vocês quiserem parar por aí Que agora só vou pousar Vou pousar na base Pousar e desligar a aeronave Só isso Valeu, muito obrigado Bora lá, vamos pousar Não esquece de dar o joinha no canal não, pessoal Clica lá, gostei Dá uma força aí É, esse mapa de nevada É, esse mapa de nevada tá ficando bom Tá ficando bom Aquele mapa lá do cálçago Cálçago Acho que essa pronúncia é essa Lá na Rússia Na Cremeia Tanto voar em cima daquele vídeo Já tava enjoando De vez em quando é bom variar Vou voar lá, vou voar aqui Vou voar lá, vou voar aqui Vamos descer pra 5 mil Luz de navegação ligado É, só a luz de navegação Se você estiver do lado de dentro Parece que tá um pouquinho fraca Mas tudo bem Dá pra ver Vamos pausar, né Já que decolamos AM Ford 1-1, inbound Ford 1-1, fly heading 148, Ford 7, QFV 26.76, runway 13, do pass in altitude Ok Eu acho que aqui é aproximação direta Se não me engano Falou 13 Falou 13 Só que eu não tô vendo nada lá na frente Ah, tá ali Vamos pausar, vamos pausar salis para que você Didn't know never know what's in the world X7,았� Fin England 10 23 24 Vamos ver se nós conseguimos Fazer um pouso manteiga Essa pista é curtinha Talvez eu tentei Pausar aqui com o Mirage Rapaz do céu O primeiro pouso que eu fiz nela Entrei de um lado e saí do outro Obrigado Como eu estava dizendo Eu pausei aqui a primeira vez que o Mirage Entrei de um lado e saí do outro A pista é curtinha demais Bora lá Vamos pausar Já que decolamos da base tem que voltar Vamos usar o trem aqui Altitude, altitude Pousa manteiga Uhra, mas é bom demais Para amigão Falei, pôs o manteiga É isso aí A esquerda A esquerda Salvei, pôs o manteiga Só um instante Só um instante Só curiosidade Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar pro nosso hangar Resetou, né Como sempre Aí vamos voltar Aí vamos voltar pro mesmo hangar Da onde nós partimos Ah, tem um extinto aqui no chão Não sei pra que Mas tem Vamos ver se não vai atrapalhar Esse dia eu tava tentando Estacionando um hangar Desço, meti a asa Numa coluna dessa Ai, ai Falei, Jesus do céu Onde eu tô Isso era a noite, né Agora lembrei É a Krumiraj Opa, é aqui Você não fala a memória A posição é essa Prontinho Voltamos ao estaca zero Vamos desligar a aeronave Aqui, senhores E fim da missão Vamos descer a escadinha, né Se não tiver esse tag Não tem jeito Vamos descer a escadinha Ok, tudo bem ligado Motor direito Off Isso é esquerda, mano Errei, ó Isso é raio humano, né Não Agora motor direito Pronto E aí O que é isso? Certo, são 7 horas e 39, então mais ou menos deu 40 minutos para fazer esse negocinho. E aí pessoal, foi interessante? Já falei, eu queria testar a arma, o resto do vídeo é só para preencher a linguiça, viu? Valeu pessoal, obrigado pelo apoio, não esquece de dar o clique lá, gostei do vídeo, foi!